Seguinte pessoal, eu sou o Homem-Aranha e é claro, o desafio de hoje é você comentar a hashtag solar Porque quem comentar com certeza vai ser o que? O ganhador de um solar ainda esse ano Então se você quiser ganhar um solar novo esse ano, um solar super top Já deixa o like, inscreve no canal e comenta aí a hashtag solar E bora pro vídeo que esse vídeo tá aqui tá muito legal Ai, então hoje eu estou aqui no meu depósito secreto Pra mim conseguir capturar todos os participantes da Patrulha Canina do Mal Sim, simplesmente tem a Patrulha Canina do Mal solto pela cidade E hoje eu vou fazer o que? Eu vou perseguir todos eles e conseguir Ai, com fé em tudo, eu vou conseguir prender eles, tá bom? Ai, então aqui é meu depósito, mas se eu não conseguir levar eles pra esse depósito Eu vou levar eles pro meu bunker secreto Aliás, esse lugar aqui tá muito, muito protegido Ninguém conhece esse lugar aqui, ninguém conhece essa localização Então agora chegou a hora de eu me preparar pra conseguir capturar todas as Patrulha Canina do Mal Primeiramente eu vou procurar, ai, choveu o Chase, o Hubble Qual? A Sky, o macho, eu não sei, mas eu vou me procurar Ai, será que eles estão atacando em algum lugar? Será que eles estão destruindo tudo? Eu tenho um pouco de medo se ele me ver, eles vão acabar me atacando Isso vai ser maluquice, mas eu vou ainda tentar pegar eles de surpresa E eu vou atrás deles Cheguei, cheguei na localização, onde que eu rastreei A última vez que o Chase do Mal estava aqui Pelo jeito que ele estava aqui, pelos arredores Digamos que ele pode estar atacando qualquer pessoa que ele esteja vendo Mas se ele me ver ele vai acabar me atacando Ah, eu vi alguma coisa passando por ali, viu? Eu acho que esse leve está ali atrás Ah, isso aqui foi assustador Mas eu estou com um pouco de medo E também estou bem preparado porque eu vim super armado Pra conseguir destruir o Existência do Mal Aliás, eu não quero matar eles não Eu não quero acabar com eles Eu quero só desmaiar pra me conseguir prender eles de algum jeito Então eu vou trocar essa arma aqui Pra mim é super, super pá Eu tenho uma pá super top aqui Que eu consigo desmaiar todo mundo Quer ver? Essa pá aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui Aqui Aí, beleza Olha o tamanho dessa pá Se eu dar uma pasada em alguém Toma, já desmaia a pessoa E aí sim eu consigo Imagina se eu atacar o Chase do Mal Será que eu vou conseguir até achar o Raid do Mal? Ai, ai Será que o meu amigo Quer dizer, o meu inimigo Raid do Mal fez um clone meu Ah não, não Não Não, eu não quero aceitar isso Deixa eu procurar ele com esse carrinho aqui Porque ele tá meio longe parece Esse maluco desse Raider do Mal Tá transformando toda a Patrulha Canina E hoje eu vou ter que prender eles Ai, eu vou com o selo Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Depois eu vou colecionar todos os meus carros da Patrulha Canina Se vocês querem, deixa muito like aí Porque a gente vai fazer isso Sai da frente pessoal Sai da frente aí pessoal Por favor, por favor, por favor Sai da frente Sai, 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 sai Cadê? Cadê o Chase? Ai, sai da minha frente pessoal Eu daí estou passando Uhul Ah não, eu acho que eu achei Ele tá ali atrás Ele tá ali atrás, ó Eu achei, mas pelo jeito Eu vou até me proteger Eu vou até me proteger Ai, vem pra cá Gente, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Ele ainda não me viu Mas pelo jeito Ele está usando alguma coisa Na boca dele Eu acho que é sangue Não, não, não Se for sangue A gente tá bem ferrado Será que é sangue mesmo? Ai Chase, por que você tá com sangue? Quer dizer Chase, tudo mal Você atacou alguém já? Ele tá pra cá Ele tá atravessando a rua Ai, ele não me viu ainda Dá bem, senão ele vai acabar me atacando Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tá indo de boa Ai, ele tá indo em direção A minha casa Opa, opa, opa Calma Eu vou ter que seguir ele agora E acabar com ele Ai, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Calma, calma aí Oi Oi, amigão Ai, ele tá vindo com o meu Calma, calma Corre, corre, corre Ele tá vindo me atacar Com certeza agora pega a pá Porque a pá Eu não vou conseguir machucar ele Eu só vou desmaiar só Porque ele vai ter que tentar me atacar E eu vou acabar Acabar desmaiando ele Ai Tudo bom, Chase? Tudo mal Ai, eu tomei essa passada que você vai tomar agora Você vai tomar uma bela de uma passada Não vem pra cima de mim não Eu vou colecionar você Porque você do mal Toma Ai Como é que eu vou acertar em você? Toma aqui Gente Eu vou ser impossível eu atratar nele Mas tem que ser chute então Tem que ser chute Oi, amigão Tudo Ai, corre desse maluco Ele não tava atacando mais Eu tô com medo de ficar perto dele Ele tá me seguindo? Ele tá me seguindo então Ai, deixa eu me esconder aqui Deixa eu me esconder aqui de algum lugar Vai me esconder ali Ai Eu fui atropelado Ai, eu continuo correndo Porque esse maluco Ai, esse maluco tá maluco Agora sim Ele tá me atacando Ele tá louco Ai, gente Eu vou ter que correr dele Eu tô com um pouco de medo de bater nele, ó Ele tá lá Oi, Chase Toma Ai, vou te dar uma passada então Toma, seu maluco Se não quer passada, toma chute Então Ai, corre dele Ele tá me atacando Ele tá me atacando Eu vou fugir dele Não quero saber Ai, se esconde aqui Se esconde aqui Ai, gente Agora eu vou dar um chutão nele Toma isso Fica aí, Chase Você é muito chato Você me atacou Por quê? Toma Ai, ele tá me atacando ainda Esse Chase é realmente do mal Ai, toma Eu acho que a gente não tá conseguindo atacar ele muito bem, não Toma Agora sim Agora sim Isso Isso Ai, pronto Ai, que que é isso? Eu consegui acabar com o Chase do mal Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que isso aqui foi a melhor missão já possível Agora Eu vou capturar ele E eu vou pro próximo objetivo Que vai ser Deixa eu ver o macho Será que a gente consegue capturar o macho? Vamos procurar ele Ai, agora pronto Não demorou muito Mas eu já achei aquele bocó Do Ah Do macho Nossa, eu caí aqui de cima Cadê ele? Cadê ele? Será que ele já me viu? Estou com medo Ai, ele já me viu? Ele já me viu? Corre, 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 corre Ai, gente Ele tá me vindo Ele tá correndo atrás de mim Olha o sangue nele Ai, patrulha caninha do mal Fecha a porta Não, não, não Eu tenho que pegar aqui De novo a minha pá Isso pra Sentar a pá dele Isso Toma, toma, toma Quer dizer, na parede não vai me arrolar Ai, toma Para com isso Para com isso Ai, toma então Ai, seu chato Você tá chato hoje Ô macho Você é mais forte do que o Ryder Do que o Chase Ai, eu tô com medo Que ele é mais forte mesmo Ai, a gente tem que acertar Pelo menos uma passada Toma isso E toma isso E toma mais isso Ele tá me arregaçando Ai, seu filho da mãe Você tá muito maldoso Ai, eu quero ver se a Sky vai ser assim Gente, eu vou ter que acertar Alguma arma de tiro então nele, ó Toma Ai, gente A arma de tiro não vai ter que saber Porque ele tá mais forte do que todo mundo Ai, brazuca Bazuca, por favor Bazuquinha, minha linda Me ajuda Ai Consegui Ai, eu consegui Rapaz, eu apaguei esse fogo Eu não sei que eu vou conseguir apagar o fogo Mas finge que eu apaguei Gente Eu consegui Eliminar Eliminar não, né Eu vou pegar agora Eu vou levar ele para o meu bunker Para selecionar Ai, gente Agora eu tenho que procurar a Sky Porque a Sky Ela é muito, muito, muito Assustadora Então ela pode estar com a carinha de boa Mas ela vai estar fingindo Então eu vou encontrar ela E eu vou tentar acabar com ela Sem ela perceber Né Sem ela dar tempo de ela me atacar Ai, senão aí ferrou para mim Vou procurar a Sky Skyzinha Amigona Eu vou te prender agora Sua trachona Pronto, consegui Eu cheguei até a localização da Sky Mas ela está cacarendo bem Eu acho Deixa eu ver Eu não consigo ver Mas pelo jeito Ela pode também estar cacarendo mal Então antes de ela descobrir Eu vou tentar pegar uma Essa arma aqui de fumaça Essa daqui Assim eu vou conseguir atacar nela E ela vai desmaiar Antes De me atacar E só Certeiro, certeza, certeza Não foi me certeiro não Mais um que Estou quase chegando Vai, vai, vai Ataca, ataca Ah Eu errei o buchel Eu acabei pisando no lugar errado Calma Calma, calma, calma E Chase Ai, o Chase já pegamos O macho já pegando Agora só falta a Sky A Sky não pode nem perceber Que ela está aqui Depois, ó No próximo vídeo Eu vou Eu não faço uma aventura Eu vou capturar O Hubble do mal também E aí o resto É só quando vocês Deixarem muito like Desmaia logo, meu Desmaia Desmaia logo Senão eu vou ter que usar a bazuca Ai, não olha pra cá não Não olha pra cá não, gente Será que ela vai desmaiar? Ai, gente Ela está desmainhando Ela é muito forte Ai, desmaiou Ótimo, ótimo, ótimo É agora que eu consigo Rastrear, né Em casa Eu vou vender aos três Pro meu bunker secreto Eu acho que eu vou até Só que agora sim Eu vou levar elas pro lugar Todo mundo secreto Pronto, finalmente Estão os três participantes Da patrulha canina aqui No meu bunker secreto Mas calma Eu estou faltando só Sabe só você que está faltando? Está faltando o Hubble E também alguns outros participantes Olha isso, galera Todo mundo está com sangue Ai, que medo disso Mas calma A nossa missão não acabou A gente precisa pegar o Hubble E os outros participantes Então, ó Na próxima aventura Vocês vão ver isso Então, até o próximo vídeo Porque agora a aventura Apenas começou Ai, eu vou me armar Mais forte ainda Do que isso Pra conseguir capturar A patrulha canina do mal novamente Ai, explode tudo aqui Ai, eu capturei todo mundo E aí, eu vou me armar E aí, eu vou me armar E aí, eu vou me armar